Na frente da minha mãe, eu sempre fui bastante diferente, porque eu sempre tive muito medo dela, ela sempre foi muito brava. Então, na frente dela, eu sempre dei um de sonsinha, de tímida, de quietinha, mas na frente dos meus amigos, sempre fui muito extrovertida, doidana da cabeça, legal e tal. E eu tava com 13 anos de idade, quando eu comecei a ir pra escola no ônibus escolar. E no ônibus escolar, tinha um garoto que era daqueles, assim, descolado, que pegava várias meninas, mas eu não tava nem aí pra ele, eu sentava lá na frente do ônibus. Com o tempo, eu comecei a me soltar com a galera do ônibus também, a zoar com a galera do ônibus, a fazer amizade com todo mundo. E eu era, digamos, não é finha, é desarrumada. Eu não tava nem aí pra nada, então eu sempre tava desarrumadinha. E esse menino começou a ter interesse por mim. E esse menino, ele é mais velho que eu, mas não muito, uns 3 anos mais ou menos. Ele começou a ter interesse por mim e tal, eu fui ficando assim, até que um dia, eu comecei a me apaixonar por ele sem a gente nem ter se beijado. Foi muita loucura. E a gente sempre muito amigos, muito legal. Aí ele foi e me deu o meu primeiro beijo. E foi, nossa, apaixonante! Eu fiquei apaixonada no primeiro beijo dele. E aí, um dia, eu tava conversando com a minha mãe, assim, a gente começou a falar sobre garotos, e eu falei pra ela que tinha um menino que eu gostava, e perguntei pra ela se ele podia ir lá em casa pra ela conhecer ele. E aí, óbvio que ela falou que não, de cara. Ela já disse que se eu aparecesse com homem lá, ela mandava ele pra fora de casa com um cabo de vassoura na cabeça dele. E eu, né, claro, respeitei a casa dela, e falei pra ele que não tinha como ele ir lá na minha casa falar com a minha mãe, porque eu falei, né, que ela falou que ia tirar de lá com o cabo de vassoura. Enfim, acabou que a gente foi, de pouco a pouco, se distanciando, se afastando. Eu tava um pouco mal, e descobri que, na real, ele tava ficando com outra garota. E eu descobri, porque eu tava dentro do ônibus, esse dia eu tava um pouco pra baixo, a minha amiga percebeu e falou pra ele ir lá me dar um abraço. E ele não quis me dar um abraço, porque ele tava ficando com uma outra garota que também tava no ônibus. Então, ele não queria, sabe, que a outra garota visse a cena e estragasse o rolê dos dois. Aí eu fiquei super mal com aquela situação, mas pra mim era insuportável o fato de eu vê-lo e não falar com ele, não ter ele perto, porque nessa altura eu já estava apaixonada por ele, eu gostava muito dele, né. Então, perto do meu aniversário de 14 anos, quase um mês depois desse ocorrido, eu lembro que a minha mãe tava bebendo, e eu aproveitei e me arrumei, e fui atrás dele. No que eu fui atrás dele, a gente conversou, e a gente se beijou, eu encontrei ele na casa de uma amiga, e a gente deu vários amassos, vários beijos, ficamos juntos o dia inteiro, meu dia foi incrível, nossa, o dia do meu aniversário foi uma delícia. Mas só isso também, porque eu era virgem, e eu só tava querendo curtir o momento, e também eu tava com uma amiga lá, né. Enfim, a gente acabou ficando bastante, e a partir dali eu falei pra ele, que ó, eu fiz 14, e eu quero que agora dê certo, você vai na minha casa e converse com a minha mãe. E ele falou, tá bom, então, então vamos. E ele foi lá em casa. Quando ele chegou lá em casa, minha mãe não ficou muito assim, infeliz não, mas ela acabou conversando com ele, falou pra ele, que era pra ele me respeitar, que era pra ele cuidar de mim, que eu era virgem ainda, que não queria saber de conversinha, que não sei o que, beleza. Enfim, namorando. Ótimo, estava muito feliz. Um mês depois que nós estávamos namorando, eu descobri pela boca da vizinha, que o meu namorado ia ser pai, da ex dele. E a menina tava grávida de 4 meses. Então não foi uma traição, mas foi uma omissão, né. Tipo, ele ocultou essa informação de mim. Eu fiquei muito enciumada, não sabia lidar, óbvio, controlar as minhas emoções do momento. E eu fiquei morrendo de medo, a minha família descobriu que não demorou muito tempo. E aí a minha mãe descobriu, e é óbvio, né, que a minha família não aceitou, começaram a falar que não ia querer a gente junto, porque do mesmo jeito que ele engravidou a menina e separou, ele ia me engravidar e separar de mim também. Eu ia ser a próxima. E nossa, foi muito difícil, foi quase que impossível, e a gente teve que se separar, nossa família separou a gente, e acabou que a mãe dele foi lá em casa conversar com a minha mãe. A mãe dele falou pra minha mãe que ele tava sofrendo, que ele queria dar certo, que queria fazer tudo certinho, fazer acontecer, né, explicou sobre a relação lá com a outra garota. Enfim, minha mãe autorizou daquele jeito, assim, a gente voltou a namorar de novo. Eu lembro que foi muito difícil o processo de aceitar a ex com a filha, eu tinha muitos ciúmes, mas com o tempo eu fui amadurecendo e entendendo que a criança não tinha nada a ver com a história, que a criança era a mais inocente de todas, que a criança não podia receber a carga da responsabilidade das nossas atitudes, né, e a gente conseguiu, assim, evoluir, prosperar dentro disso. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu tava tão apaixonada por ele, que eu resolvi morar na casa dele, e eu fui morar na casa dele, porque minha família ficou pé da vida comigo, ninguém aceitava o fato, eu era muito nova, mas eu já tava totalmente sem cabeça, e a gente morou junto, só que a gente brigava demais, e a gente sempre brigava, terminava, voltava, terminava, e voltava de novo, e nesses términos, ele sempre acabava aproveitando pra sair com uma mulher, pra conhecer alguém, pra fazer alguma coisa, até que chegou um momento que eu entendi que era melhor eu não terminar com ele, porque quando eu terminava, ele ia lá e ficava com outra pessoa, então era melhor eu não terminar pra ele não se envolver com ninguém, não ter mais ex, não ter nada, entendeu? Porque eu sempre descobria traições, mas não era traição, porque era de quando a gente tava separado, enfim, virou uma bagunça o nosso relacionamento, mas hoje, ele mudou bastante comigo, hoje eu tô com 17 anos de idade, ele tá com 20, a gente tá assim, tocando a nossa vida, nosso relacionamento mudou muito, nós amadurecemos juntos, a gente tá tentando amadurecer juntos o tempo inteiro, a gente briga, mas agora as nossas brigas, a gente já sabe, que aprendeu a resolver as nossas brigas e não deixar a nossa briga dominar a nossa relação, enfim, a gente planeja em casar e ser feliz. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, gente, porque é nítido, como pode, né, como pode uma pessoa que ela tá ali na primeira paixãozinha dela, junto com a primeira paixãozinha deles, eles fazerem tantas escolhas erradas, não quero dizer que a escolha dela de ficar com ele é errado, não, eu falo assim, de não conseguir controlar as emoções, de não entender que existe uma imaturidade muito grande quando vocês estão nessa idade, 15 anos de idade, eu falo isso na minha mentoria, gente, 15 anos de idade, a pessoa fugir, ela, digamos, ela foge dos pais pra morar dentro da casa do namorado, isso cansa, isso sufoca, isso causa dependência financeira, dependência emocional, isso porque ela ainda não teve uma gestação, ela não sabe o nó que ela daria em si mesma com todas essas escolhas erradas, é muito legal quando você tem um relacionamento e você foca em você, então, eu sou nova, você também, a gente faz tudo juntos, na próxima fase da nossa vida, a gente não vai poder mais fazer tudo juntos, porque no meu trabalho não cabe você, no trabalho dele não cabe ela, ele vai fazer um curso, ela vai fazer uma faculdade, dentro da sala de aula não cabem os dois, então eles tem que aprender a serem juntos, mesmo separados, isso se chama um relacionamento livre, um relacionamento livre é um relacionamento onde vocês vivem a vida de vocês, mas vocês escolhem estar juntos por opção e não por prisão, entendeu? E quando a menina ela sai de casa pra morar com o namorado porque, meu Deus do céu, eu preciso, isso é muito dependência, e essa dependência acaba prejudicando você no futuro, entendeu? Então é muito importante em que vocês queiram evoluir, queiram aprender a trabalhar o emocional de vocês, a trabalhar o psicológico de vocês, aprenderem o lado profissional também, vai estudar, vai trabalhar, vai ter sua vida, vai cuidar de você, do seu corpo, da sua beleza, do seu emocional, do seu psicológico, escolha estar com a pessoa por amor, entendeu? E não por medo, ah, eu não vou separar porque ele vai ficar com outra pessoa, meu amor, ele pode estar com você, de estar aí ficar com outra pessoa, entendeu? E vice-versa também. Então, você saber que ele vai sair do seu domínio, ele saber que você vai sair do domínio dele, é muito importante saber que vocês não nasceram grudados e que vocês vão passar para a próxima fase da vida. E se vocês quiserem ser felizes na próxima fase da vida, que se chama vida adulta, vocês têm que aprender a cuidarem de si e estarem juntos por amor e não por prisão, entendeu? Entenderem que esse amorzinho de infância é uma delícia de se viver, mas se vocês não tiverem maturidade na vida adulta, vocês vão viver próximos relacionamentos maduros e não vão querer estar com pessoas que ainda estão ali, na infantilidade, com atitudes infantis, né? Então, ali nessa adolescência de vocês, ah, a gente briga, separa, ciclo vicioso, vocês entram no ciclo, entram no ciclo, entram no ciclo, gente, tem gente que fica anos dentro de um ciclo vicioso, termina e volta, termina e volta, termina e volta e nunca tem força para sair da relação, aí acaba tendo um filho, então, cara, é muito detalhado todo o perigo que acontece quando vocês entram dentro de uma confusão numa vida infantil, digamos, né, um primeiro amor e vocês não têm maturidade para ir para uma vida adulta, por isso que eu falo, é dependência, é ciclo vicioso, vocês precisam analisar se realmente está acontecendo isso, para vocês saberem se na próxima fase da vida, na próxima etapa, vocês não vão levar essa carga negativa, vão saber ressignificar os sentimentos ruins e estarem juntos por amor, ok? Eu falo muito isso na minha mentoria, o link está na descrição, se você quiser aprender um pouco mais, compra o curso, estuda, descobre quem é você, que tipo de pessoa você é, que tipo de parceira você é, que tipo de amor você tem para dar, você mais fala, você mais recebe, você mais ajuda, você mais ajudada, é muito importante você se conectar com a sua versão mulher, não ficar tão dependente do amor do outro, não ficar tão ligada ao outro o tempo inteiro, saber que você tem uma vida, que você tem um futuro e que vocês podem construir coisas juntos, mesmo você focando em você, entendeu? Então, é isso, gente, amor de adolescente é muito gostoso, mas ele traz traumas, ele traz bloqueios, ele traz dificuldades, ele traz dependência, ele traz ciclo vicioso, por isso, tomem cuidado, cuidado, se cuidem, aproveitem que vocês tem acesso aqui ao canal, a informações que às vezes a mãe e o pai de vocês não tiveram na idade de vocês e tenta evoluir para vocês chegarem na próxima fase da vida com muita sabedoria e desenvolvimento, tá bom? Me manda a história de você, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.